Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. E aí, bora resolver mais uma prova do Instituto Mais, feita em 2019, ano passado, bem recente. Essa prova que a gente vai começar a resolver é composta de sete questões. A gente tá na primeira delas, e pra não perder mais nenhuma, você pode se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, beleza? O enunciado dela tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que tem muito conteúdo bacana. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi. E aí, conseguiu resolver essa questão? Pra iniciar essa provinha bem legal, primeira questão, uma questãozinha básica, né? De conversão de unidades de tempo. Já vamos ler o anunciado e resolver. Questão número um, considere um período de vinte e sete semanas. Então, nós temos esse período de vinte e sete semanas. Então, a quantidade de minutos corresponde a esse período é de quanto? Então, ele quer saber quanto corresponde em minutos esse negócio aqui de vinte e sete semanas. Pra gente fazer isso, vamos lembrar de algumas coisas aí. Primeiro, são vinte e sete semanas. Agora, vamos lembrar. Eu sei que é básico, mas é sempre bom a gente fazer isso pra gente não se perder. Vamos montar como se fosse uma tabela. Então, aqui ó, uma semana são sete dias. Qual que é a unidade aqui? A próxima? Dias. Então, um dia são vinte e quatro horas. E a próxima unidade é hora. Uma hora são sessenta minutos, ok? Diante disso aqui, a gente já vai fazer uma continha. Ele disse pra gente que são vinte e sete semanas. Pra gente transformar as semanas em dias, a gente vai multiplicar por sete. Então, sete vezes vinte e sete vai dar em dias. A gente também vai ter que fazer a mesma conta com esse número, multiplicando, transformando esse número aqui em horas. Se um dia são vinte e quatro horas, se essa multiplicação já vai sair em dias, a gente multiplica tudo isso por vinte e quatro, que já vai sair em horas. Se isso tudo vai sair em horas, a gente tem que transformar em minutos, que é a pergunta do problema. E uma hora, né, tem sessenta minutos. Então, a gente vem aqui e multiplica por sessenta e já vai sair o resultado da nossa conta aqui, já vai ser o gabarito, ok? Mas vamos fazer isso passo a passo pra você ver a evolução do tempo, tá? Então, vai ser o seguinte, fazendo primeiro isso aqui, ó, vinte e sete vezes sete, a gente vai chegar no valor de cento e oitenta e nove vezes vinte e quatro vezes sessenta. Aí, vamos lembrar que esse cento e oitenta e nove aqui são dias. Agora, a gente vai fazer qual conta? Mesma coisa que a gente pensou aqui, ó, multiplica esse cento e oitenta e nove por vinte e quatro, a gente vai chegar no valor de quatro mil quinhentos e trinta e seis vezes sessenta pra passar pra minutos. E o que que significa esse quatro mil quinhentos e trinta e seis? São horas. E pra passar pra minuto, é só fazer essa multiplicação aí, que vai dar duzentos e setenta e dois mil cento e sessenta minutos. e duzentos e setenta e dois mil cento e sessenta minutos, tá na alternativa A, e tá resolvida essa questão. Vamos lá no gabarito, assina lá a letra A e tá tudo certo. E aí, difícil essa questão? A gente tinha que passar de semanas, depois pra dias, depois pra horas, depois pra minutos, e encontrar o gabarito. Você poderia ter feito por regra de três, direto também, mas ia dar muito trabalho, a gente ia ter que fazer três regras de três, uma na sequência da outra. Nessa multiplicação, fica mais fácil. Se você se perdeu nisso, tem um curso de matemática pra concurso bem legal, que você vai tirar todas essas dúvidas na parte de matemática básica, ok? É só clicar nesse e-card aqui, ou então, primeiro o link aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, se você se enroscou em algum lugar, só voltar o vídeo e ir anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhar pros amigos, e bora pra próxima questão, hein? Muito obrigado e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!